SEBASTIAN OGIE Sebastien Ogier entrou no último dia do Rally de Portugal com uma confortável vantagem e no segundo troço em Luilhas viu a vitória ficar mais perto. O piloto da Ford continuava assim na frente das contas do campeonato e não largou mais a vitória. Ogier vence assim pela quinta vez o Rally de Portugal e esta passa a ser a prova que o francês mais vezes venceu. É uma ótima sensação, sete anos depois da minha primeira vitória aqui, estou aqui no top spot do pódio para a quinta vez. Estou se juntando com Marco Wallen e com o recorde deste evento, então se sente bem e já estou com apaixonado de voltar no ano. Tchau, tchau! Tchau, tchau!